Dia das Mães. E quando nós falamos a palavra mãe, automaticamente nos vem à mente bons sentimentos. Sentimentos como carinho, cuidado, zelo, atenção, colo. Todos nós na vida precisamos disto. A política também precisa aprender com esses sentimentos positivos que as mães ensinam. A política é uma atividade humana de concretização de direitos, de serviços públicos, garantir o cumprimento da lei para todas as pessoas, direitos, deveres. Mas a política não é só racionalidade. A política tem que ser feita também com coração. Portanto, a política tem que aprender com os bons sentimentos que vêm das mães. Quero agradecer a todas as mães do Maranhão, a todas as mães do Brasil, que pegam pela mão dos seus filhos, que colocam no colo, que protegem, que acolhem, que educam, que ensinam, que orientam. E, portanto, são figuras exemplares e estruturantes de uma sociedade fraterna e justa pela qual tanto lutamos. Mas também eu agradeço as mães por serem esta referência para todas as pessoas. Referências de bons propósitos, daquilo que o Brasil tanto está precisando nesse momento de trevas, de dificuldades, de guerra. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de fraternidade. Nós precisamos que o sorriso das mães seja uma referência para toda a sociedade, do Maranhão, para a sociedade do Brasil. E vamos continuar a trabalhar sempre, sempre e sempre, para que as mães tenham melhores condições de cuidar dos seus filhos e filhas, com escola digna, com hospitais adequados, com oportunidades. Dedico às mães do Maranhão, às mães do Brasil, os melhores pensamentos. Pensamentos positivos, pensamentos de acolhida, pensamentos de gratidão. Que nosso Senhor Jesus Cristo proteja todas as mães do Maranhão, todas as mães do Brasil. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!